Amém, glória a Deus, cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor, quero dizer que pra mim também é um motivo de bastante alegria estar aqui na casa do Senhor, somando com essas mulheres de Deus, estamos aqui hoje todos gratos a Deus por esta oportunidade, né irmãos, que o Senhor nos concede, eu quero que lê no Salmo 28, no versículo 7 que diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei, irmãos, então nessa noite vamos louvar ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui na casa dEle, louvando e bendizendo o Seu Santo Nome, porque irmãos, eu sei que quando nós rendemos ao Senhor Jesus sacrifício de adoração, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa casa, então vamos fazer que o Senhor Jesus seja o nosso escudo, seja a nossa força, entregar nas mãos dEle e o mais Ele fará por cada um de nós, eu agradeço a irmã por a oportunidade.